Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre aquilo que li em dezembro e aquilo que pretendo ler em janeiro. Como se lembram do último vídeo semelhante a este, eu tinha uma lista enorme para ler em dezembro, achei que o mês ia correr muito bem, correu muito bem, não posso dizer que não correu, mas eu não conseguia ler tudo aquilo que queria, confesso, eu também já estava à espera, mas ainda li bastante. Há dois livros que eu não vos vou apresentar aqui, mas que ambos já têm opinião aqui no canal, que é A Demência e Nas Brumas da Noite, A Demência da Célia e Nas Brumas da Noite da Sandra Bright. Este último eu li com a Lúcia e o outro eu li com a Dora, com a Silvéria, com a Maria João, não, não sei se li com a Maria João Diogo, pronto, li assim com um grupo de meninas e foi um livro fantástico, foi um dos melhores livros que eu li este ano. Para além disso, o que é que eu vos posso dizer que li mais? Li As Viúvas, que também já saiu a opinião no canal, da Linda Laplatte, que eu gostei mais do livro do que do filme, se bem se recordam. Li o novo da Seveva, que me deixou um bocadinho desapontada, já li melhor da Seveva, mas li-se bem. Li o da Karen Slaughter para o projeto que eu tenho com a Dora, vamos ler Karen Slaughter. Li o Sabes Quem É, que eu gostei bastante, até mais do que a maior parte das pessoas, se viram o live e se leram a opinião, também já tem a opinião no canal, terão tido consciência disso. Depois li A Noiva, da Julie Gardwood, que também já tem ou vai ter a opinião no canal. É um romance histórico passado na Escócia, nas Terras Altas da Escócia, na altura em que a Escócia e a Inglaterra estavam separadas, com reis diferentes, e que eu gostei bastante. É o primeiro de uma série de dois, espero que a existência publique o segundo. Li Um Dia de Dezembro, conjuntamente com Maria João Diogo, e sinceramente este ficou aquém das minhas expectativas. Eu estava à espera que este livro fosse bastante melhor do que aquilo que era, partia de uma premissa muito interessante, que é uma atração física através de um autocarro, mas uma atração muito grande, que faz com que ela ande à procura dele durante um ano, e depois vá reencontrá-lo como o namorado da melhor amiga. E, portanto, era um livro que partia de uma premissa, mas que acaba por ser um livro fraquinho. Depois li A Casa das Meninas e Dejáveis, que gostei bastante, talvez menos do que aquilo que estava à espera, porque eu fui para o livro primeiro, eu não tinha pensado de comprar o livro, depois quando resolvi comprar o livro, fui para o livro com grandes expectativas, e, portanto, isto é um livro que, quatro estrelas, não chegou a cinco, mas vale a pena ler, ainda por cima, porque é baseado em factos verídicos. Depois tenho, li também, do Bill Clinton e do James Patterson, o Presidente desapareceu. Eu gosto muito do James Patterson, confesso. Há quem diga que não é ele que escreve, são os seus coautores, não me interessa, que a ideia é só dele, também não me importa. Os livros são muito bem conseguidos, eu tenho todos os livros que foram editados em Portugal do James Patterson, ou quase todos, e este não foi exceção, gostei bastante também deste livro. Depois li O Mistério no Caso de Campolide, do Francisco Moitaflores, que também gostei bastante. É o primeiro policial do Moitaflores e não fica atrás dos momentos históricos do Moitaflores. Espero que este inspetor tenha continuação num próximo livro, que o Moitaflores não o perca por aqui e que continue a escrever, porque é muito interessante, ainda por cima, no princípio do século, durante o Estado de Número, muito interessante ler estes livros do Moitaflores. E finalmente li As Confissões de Catarina de Médicis, com a Elisa Miúda Geek, gostei muito também, gostei bastante. Foi um livro que eu, foi a minha estreia com este autor, também vai ter opinião no canal, todos estes livros vão ter opinião no canal, e eu gostei também muito deste livro, também lhe dei 4 estrelas. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu li 11 livros em dezembro, foi muito bom, e espero, janeiro obviamente não será tão bom, porque a disponibilidade também será outra, mas espero ler bastante. E já vos vou mostrar o que é que espero ler em janeiro. Já cá estou, para vos dizer agora aquilo que pretendo ler em janeiro. E eu este mês vou, pretendo ler coisas ligadas a alguns projetos que tenho. Pronto, para começar, quero ler o triptico de Karen Slotter, que é o projeto que eu tenho com a Dora para ler Karen Slotter, e do mês de janeiro é o triptico, o livro desta altura que nós vamos ler. Portanto, espero que se juntem a nós mais uma vez, tem sido fantástico. as nossas conversas, os nossos lives, tem sido muito bom perceber que as pessoas estão a ler. Depois, quero ler o Beautiful Boy, do David Sheff. É um livro que me interessa, é baseado também numa história verídica, e eu queria muito ler este livro. Quero ler para o projeto da... Cláudia? O Fica Comigo Este Dia e Esta Noite, da Belen Gopegui, que vai ter a discussão no dia 20, e eu quero ver se nessa altura já tenho o livro lido. Quero ler o Irmãs, da Sue Fotini. Era um livro que eu já queria ler em dezembro, e que transitou para este mês. E quero ler, da Daphne de Mourier, a minha prima Raquel, que é um clássico. Eu gosto muito desta autora, já li outros livros desta autora, este ainda não li, e quero ver se janeiro é o seu mês. Depois, quero ler para o projeto... Desculpem lá, para ver se isto não cai. Para o projeto da Dora, do Holocausto, quero ler a Bibliotecária de Auschwitz, e quero ler... Perguntem à Sarah Gross, do João Pinto de Coelho. Eu tenho ouvido maravilhas sobre este livro, ainda não li, e, portanto, este janeiro vai ser a altura para o ler, e o projeto da Dora vem mesmo a calhar. Depois, quero ler A Maldição de Ria House, que vai ser uma leitura conjunta com a Maria João Diogo. Nós estamos a tentar ler os livros que temos na parteleira, e não comprar outros. E este é o livro que queremos ler em janeiro. E naquele projeto que eu tenho dos livros tratam, vocês escolheram, houve um empate, e eu, como não podia ler os dois livros, resolvi escolher eu, e escolhi A Rapariga dos Latos, do Anthony Capella, que teve quatro votos, porque o outro livro que teve quatro votos é o do Arley, e que eu vou deixar para o projeto da literatura vitoriana, acho que é assim que se chama. E, portanto, eu vou deixar esse para essa altura, e vou aproveitar o meu projeto dos livros tratam, para ler esta Rapariga dos Latos, do Anthony Capella. Para além disso, deixem-me vir aqui buscar, eu estou a ler também, mas isto já estou a ler neste momento, para o Holocausto, para o projeto da Dora, com a Maria João Diogo, e com uma outra menina, que eu peço desculpa, mas não me lembro do nome, peço imensa desculpa, erro meu, estamos a ler o ano da dançarina, da Carla M. Soares, que eu também não tinha lido, já vou mais ou menos a maio, e só vos digo que estou a adorar, mas a adorar mesmo, mesmo a gostar muito. Estou a ler também com a Jojo, dos desmanejos da Jojo, estou a ler, estamos a começar, A Fonte Silenciosa, da Vitória Fox. Este eu tinha programado para dezembro, mas a Jojo não conseguia, e como nós tínhamos combinado de ler juntas, eu resolvi que janeiro seria o mês para ler, e portanto estamos a ler este em conjunto. E, esperem, falta-me, falta-me o último livro, que eu não tenho aqui agora para vos mostrar, que eu também estou a ler com a Maria João Diogo, falta-me o último livro do Mário Jambujal, então boa noite, que nós estamos também a ler, vamos mais ou menos a Maia, é um livro que se dê muito bem, também estou a gostar bastante, e espero acabá-lo ainda esta semana, porque o livro lê-se bastante bem. E pronto, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 livros, que eu quero ler em janeiro, meu Deus, vamos ver se eu consigo ler isto tudo, Haja Fé, com o do Mário Jambujal, 12, mas o do Mário Jambujal, entre hoje e amanhã, nós acabamos aquilo, e acabamos o livro, porque o livro lê-se bem e é pequenino, mas são estes livros, aqueles que eu quero ler em janeiro, digam-me se já leram alguns dos que eu li em dezembro, do qual eu estou muito orgulhosa do meu mês, digam-me se já leram alguns dos que aqui estão, deem sugestões, digam-me de vossa justiça, e vemo-nos no próximo vídeo, tchau, até o próximo vídeo.